Tem bala hoje no arzinho do YouTube, pô Os alemão feita, feita pra caralho, pô Epa, quis feitar o trem, quis bater de frente Oi, aqui no juramento é só chapa quente Os canas sabem que nós é de raça, joga bomba e mete pra Se passar do trio, pode ter certeza, não escapa Vem, eu quero ver tentar na igrejinha Tu vai ficar fedendo igual o Pepinha Uma bota no pneu igual fez com o JH A trinta tá na pista, doida pra cantar Vem, eu quero ver tentar na igrejinha Tu vai ficar fedendo igual o Pepinha Uma bota no pneu igual fez com o JH A trinta tá na pista, doida pra cantar Epa, quis feitar o trem, quis bater de frente Oi, aqui no juramento é só chapa quente Os canas sabem que nós é de raça, joga bomba e mete pra Se passar do trio, pode ter certeza, não escapa Vem, eu quero ver tentar na igrejinha Tu vai ficar fedendo igual o Pepinha Uma bota no pneu igual fez com o JH A trinta tá na pista, doida pra cantar Vem, eu quero ver tentar na igrejinha Tu vai ficar fedendo igual o Pepinha Uma bota no pneu igual fez com o JH A trinta tá na pista, doida pra cantar A trinta tá na pista, doida pra cantar A trinta tá na pista, doida pra cantar